Agora, a gente pode dizer que, por exemplo, eu não entendo muito bem o russo, mas eu entendo bem o inglês. Já хорошо понимаю para o inglês. Já хорошо понимаю para o inglês. Vamos, Karina. Já хорошо понимаю para o inglês. Cristiano. Já хорошо понимаю para o inglês. Vanessa. Já хорошо понимаю para o inglês. Rodolfo. Já хорошо понимаю para o inglês. Agora, eu vou pedir para Karina e o Cristiano fazer o diálogo. O que vocês lembram? Como vocês vão se conhecer? De onde é cada um? Vamos tentar relembrar as frases. Eu pergunto primeiro, então. Ok! Ok! Como você se chama? Minha se chama Karina. E você? Minha se chama Cristiano. Muito prazer. Muito prazer. Cristiano, você precisa dizer? Muito prazer. Eu não me lembro mais como de novos. Onde é o Cristiano? Onde é o Cristiano? Eu sou do Brasil. Agora a Karina pode dizer que ela também é do Brasil. Para isso vocês vão dizer Eu também sou do Brasil. E o também quer dizer também. Eu também sou do Brasil.